Olá, meninas! Voltei com mais um tutorial. Décima quinta unha da carga dupla a One Stroke. Ainda continuo com flores mexicana, tá? Desta vez nós vamos fazer uma flor mexicana inteira, tá? Na pontinha da minha unha eu fiz uma mini francesinha sorriso utilizando o esmalte black da Colorama, tá? Tá? Pretinho. Com a ponta do boleador número zero, menorzinho, tá? Número um, perdão. O zero é o boleador agulha, tá? Número um. Eu comecei fazendo bolinhas e no cantinho eu puxei dois arabescos de curvinha fazendo a letra C e fechando, tá? Ainda utilizei a esponja queijinho, tá? Da Belize. E com a tinta verde kiwi eu fiz dois sombreados bem clarinho, tá? Na parte inferior e na parte superior da minha unha, tá? E aqui no meio a gente vai colocar uma rosa mexicana inteira, ok? Eu vou utilizar a tinta de tecido amarelinha, amarelo ouro e o fundo do pincel ou o boleador, tá? Ó, fundo do pincel, molho na tinta amarelo ouro, tá? E aqui no meio, ó, eu vou colocar uma bolinha. Encosta o fundo do pincel, ó, roda um pouquinho e coloca uma bolinha amarelinha, ok? Pronto. Guardo a minha tinta amarelinha e vamos ao pincel de carga dupla. Para fazer a minha flor eu vou utilizar o rosa pink, são tintas da Acrilex, tá? Eu trabalho muito com Acrilex e essa tinta aqui é o rosa ciclame. Eu não vou utilizar o branco, tá? Duas cores de tintas em tonalidades diferentes, tá? Já molhei meu pincelzinho, ó, seco, aperto a ponta do pincel e vamos lá fazer a flor. As pétalas da flores mexicana, ok? Molho uma ponta no rosinha, molho uma ponta no rosa pink, outra pontinha no rosa ciclame, ok? Só que desta vez eu vou inverter, meninas. Geralmente eu coloco o claro para cima e o escuro para baixo. Mas eu vou inverter o pincel, ó. Agora a minha cor escura vai ficar para o lado de fora da pétala da flor. E a tonalidade mais clara, que é o rosa ciclame, voltada para o amarelinho, encostada no amarelo do miolinho da minha flor, tá? Vamos lá, ó. Vamos começar aqui em cima, tá? Movimento de vai e vem. Eu quero apenas quatro voltinhas em cada pétala, ó. Encostei meu pincel, vamos subir e descer quatro vezes, andando sempre para o lado, tá? Uma, duas, três, quatro. Já fiz a primeira pétala, tá? Com quatro voltinhas, vou molhar novamente no rosa, nos dois tons de rosa, tá? Vou virar o meu disquinho, ó, de ladinho, tá? Encostar de novo, ó, aonde parou a pétala e fazer o movimento de vai e vem, ok? Uma, duas, três, quatro. Outra pétalazinha, já finalizei. Tô virando o meu disquinho, ó. Eu tenho que virar o disquinho, porque eu tenho que acompanhar esse movimento, ó, de rotação do meu miolo. Olha, eu tenho que acompanhar o miolinho, tá? Encosto mais uma vez, o rosa clarinho perto do miolinho amarelo, ó. Movimento de quatro vezes o vai e vem, tá? Uma, duas, três, quatro. Mais uma pétala, ok? Tô virando o meu disquinho. Virei o meu disquinho. Vou fazer mais uma pétala aqui no cantinho. Uma, duas, três, quatro. Mais uma pétalazinha. Eu vou repetir essa pétala, porque eu desencostei o pincel da unha. Então, a gente volta do início, ó, repete de novo, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá? E vou finalizar fechando ali a minha florzinha. Com movimentos de vai e vem também. Uma, duas, três, quatro. Tá? Finalizei a minha florzinha, ó. Tá inteira. São cinco pétalas na minha flor. Tá? Pronto. Vou limpar o meu pincel. Voltei com a tinta verde veronese e verde kiwi. Eu já vou puxar as folhas da flor. Lembrando que a parte do verde mais escuro é a que chega mais próximo da florzinha, tá? Ó, a ponta do verde veronese é a que vai encostar perto da minha florzinha, ó. Encostei o pincel. Já tá deitadinho, ó. É só puxar pra cima, ó. Encosto, arrasta pra cima, tá? Mole mais uma vez o meu pincelzinho. Vou puxar mais uma flor aqui. Folha aqui no cantinho, ó. Encosto o verdinho, ó. Puxo pra cima. Tá? Vou fazer duas folhinhas para baixo também, ó. Aqui desse ladinho aqui, ó, bem no cantinho aqui da flor, ó. Eu virei meu pincel, ó. Virei, ó, de ponta cabeça. O verde veronese ficou perto da folhinha. Encosta, arrasta para baixo. Fazer mais uma folhinha aqui no cantinho, ó. Tá? Encosta perto da florzinha e arrasta para baixo, tá? Quatro folhinhas de carga dupla. Tinta de tecido preta. Não vou utilizar mais o meu pincelzinho de carga dupla. Voltei para o meu pincelzinho filete, o 755 da Keramik, ó. Tinta de tecido preta. Eu vou dar contorno a esse miolo aqui dessa flor. Metade do miolinho, ó. Eu contorno de pretinho, tá? Apenas a metade do miolo. Pronto. Agora eu vou contornar. Deixa eu lavar meu pincelzinho aqui. Eu vou contornar as minhas folhinhas. O pincel tem que estar... Na hora da gente fazer contorno, meninas, o pincel tem que estar bem limpinho. O meu pincel estava agarrando, ele não estava tão limpo assim. Ele tem que estar bem limpinho. E a tinta de tecido preta bem molinha, tá? Não líquida, mas molinha, tá? Ó. Risquinho no meio da folhinha. Vou fazer o risquinho no meio da outra folhinha, ó. E o contorno em um dos lados da folha. Cláudio, eu sempre tenho que fazer o contorno de preto? Não. Então, geralmente as folhinhas, elas são contornadas com três tonalidades, né? Quatro, na verdade. O preto, o branco, o sépia e o marrom, tá? Essas são as cores que eu mais utilizo para contorno de folha, tá? Vai muito do bom gosto de cada manicure. Dependendo da cor do esmalte que a cliente escolhe, tá? Última folhinha aqui, contorno, ó. Um pretinho, tá? Eu não vou puxar arabesco de preto. Eu vou puxar o arabesco da minha florzinha de branquinho. Tá? Aonde eu coloco arabesco, Cláudio? Aonde ficou vago, aonde eu tenho um espaçozinho sobrando. Puxei dois risquinhos para cima. Vou puxar dois para baixo aqui no cantinho, ó. Pronto, tá? Vou colocar três pontinhos no arabesco lá em cima, ó. Três pontinhos, ó. Um, dois, três. Três pontinhos lá em cima, ok? E no arabesco de baixo também três pontinhos, ó. Um, dois, três. Tá? Dentro do miolinho da minha flor, eu vou colocar a bolinha branca também com a pontinha do pincel. Pronto. Isso destaca mais a minha florzinha. Pronto. Eu voltei com a minha tinta rosa pink, tá? E eu vou delimitar cada espaço de cada pétala, ó. Puxando mais. Cercando mais a pétala da minha florzinha. Pra demarcar mais a pétala. Essa parte interior, ó. No meio da pétala. Pronto. Tá mais marcadinha. E tá pronta a nossa décima quinta decoração. Flores mexicana. Ok? Agora, na décima sexta aula, a gente vai fazer uma flor mexicana... Flor não, meninas. Perdão. Uma borboleta mexicana utilizando o pincel de carga dupla, ok? Até lá, meninas. Até a nossa décima sexta aula da carga dupla One Stroke. Tá chegando, tá? Só falta quatro. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.